Esse é um vídeo para quem está começando e quer definir o seu plano de trade, suas metas de gain, seu limite de stop diário de uma forma bem segura. Eu estou até com a minha calculadora na mão para a gente fazer essa tarefa juntas. Oi, que prazer ter você aqui no canal Mulher Trader, onde a gente fala de day trade sem enrolação de um jeito simples e objetivo. Não sei se é a sua primeira vez, então vale a pena eu repetir. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você ser notificada toda vez que tiver um vídeo novo aqui no YouTube. Ao longo dos anos, aqui na internet, tentando ajudar as pessoas que estão começando, o que eu mais vejo, e é natural isso, é a pessoa começar com um limite de perda bem pequeno, diário, mas super disposta a fazer várias operações no dia, porque é mais testar, entender, fazer análises ali daquele ativo, ver se deu certo a sua estratégia. Então, normalmente, quem está começando acaba errando exatamente nesse sentido. determina ali um stop de R$50,00 por dia, de R$100,00 por dia, mas não determina quantas operações vai fazer. Então, se acontecer e a probabilidade está ali a favor ou contra nós, pode acontecer da pessoa ser estopada diversas vezes, como ela está disposta a fazer 10, 13, 30 trades, 80 trades por dia, é natural que a conta não feche. Aqueles R$50,00 e aqueles R$100,00 não serão suficientes. Então, por que eu estou chamando essa conversa aqui com você hoje? Para a gente entender mesmo, quem ainda não determinou esse limite, qual que é a conta que a gente tem que fazer, né? Primeiro, falando do índice, que é o mini contrato que a gente mais utiliza aí para começar, né? Se a gente pensar em um stop de 150 pontos no mini índice, o que seria isso em reais, né? Então, já aprendemos que cada ponto do índice vale 20 centavos. O mini índice, tá? Porque o índice cheio é um real. O que a gente vai ter aqui? R$30,00 de stop. Então, vamos pensar, pessoal, começando com pouco. Gente, eu sou super a favor de começar com pouco, tá? É bem esse exercício que eu acho que vale super a pena fazer. Começar com um ou dois mini contratos e ir testando ali todo o operacional, criando experiência, tempo de tela, até que você possa aumentar a sua mão. Mas se essa pessoa que está ali operando com um mini contrato, determinou R$50,00 de stop no dia, veja que no primeiro stop que ela tomar, ela já utilizou mais do que 50% do stop diário, certo? Aí, o que ia sobrar aí de stop para ela continuar fazendo as operações? R$20,00, que seriam 100 pontos no mini índice. Então, ela teria que aguardar um momento em que o gráfico, tecnicamente, desse essa oportunidade de abrir uma operação, um ganho, uma chance de ganho superior a 100 pontos, pelo menos 200 pontos, 300 pontos ou mais seria o ideal, e que o stop seja de 100. Vamos entender isso aqui na plataforma? Estou com o Easy Trader aberto, que é a plataforma de entrada, que eu sempre sugiro para vocês da Easy Invest, parceira do canal. E estou no meu layout de day trade. Vocês sabem aqui, de uma forma bem simplista, porque é óbvio que o macro a gente sempre analisa, mas quando acontece de ter muito volume em uma extremidade, aí eu já estava avaliando aqui as forças de oferta e demanda e observei o seguinte, que a última vez que essa extremidade foi tocada, quem defendeu com força foram os comprados. Teve uma força compradora aqui, né? Então, estava com o prato cheio, digamos assim, o meu operacional confirmado para um gatilho de compra. Abriria uma compra acima deste candle que teve o maior volume, o candle que a gente chama de divergente, esse laranjinha. Mas olha só, teria que colocar o stop abaixo dele, que já são mais de 200 pontos. Então, se eu fosse essa pessoa que determinou um stop de 50 reais no dia, eu já estaria utilizando, assim, nesse tiro, nessa possibilidade aqui, quase todo o meu stop diário. E tem mais um detalhe. Aqui é um ótimo exemplo da violinada do índice. Vocês falam tanto, ou você já deve ter ouvido falar tanto. Por quê? Se eu colocar o meu stop muito justinho, logo abaixo desse candle, que a mínima foi no 490, aqui, ó, o próximo candle ia vir só fazer o violino, pegar o meu stop para depois fazer a tendência que eu estava esperando, tá vendo? Então, com o tempo, quando a gente já está mais segura da nossa estratégia, a gente acaba colocando o stop cerca de 50 pontos abaixo aqui para garantir que não vai violinar. Mas eu sei como que é no início, né? No início, a gente tem aquele receio, né? Não quer perder muito. Quer tentar fazer mais do que duas, três operações, né? Então, tenta deixar o stop mais curtinho. E aí, poderia ser estopado, tá vendo? Então, por que eu cheguei aqui nessa operação para te mostrar? Aqui, ó, da máxima para a mínima. Vamos fazer conta mesmo, tá? Eu quero que você não saia com nenhuma dúvida. Dos 120, 680, que foi a máxima desse candle, 440, já considerando aí uns 50 pontos a mais, né? Do meu stop, eu tenho 240 pontos. Vezes 20 centavos, a gente tem os 48 reais. Então, eu estaria arriscando o meu limite total do dia em um único trade. Por que isso? Porque, tecnicamente, ficaria muito difícil eu tentar espremer esse stop. Eu ia ser estopada, né? E é exatamente essa questão que, no início, antes de ser violinada, antes de tomar alguns stops, as pessoas não entendem. E é o que eu tento evitar aqui com os nossos vídeos, né? Já quero que você saia daqui com um plano mais completo, mais sólido, tá? Aqui, a gente já tem um exemplo mais interessante, ó. Porque outro candle divergente, ó, era a região que já fazia muito tempo que não era tocada. Então, uma reversão aqui na venda é super possível de acreditar. E se a gente colocasse um pouquinho acima dele, como eu te sugeri, ou até bem justinho, não ia pegar, ó. Depois ele só desceu. Quantos pontos deu aqui? 225 pontos. Esse daqui tá mais interessante. Mas veja que, em muitos momentos, o mini índice, ele não vai dar 150 pontos ou 100 pontos, a não ser que você trabalhe com tempos gráficos inferiores. 3 minutos, 1 minuto. Eu, por muito tempo, fiz trades no mini índice, no gráfico de 1 minuto. Agora que eu estou com esse operacional, no gráfico de 5. E, assim, o stop pode ficar inferior? Vamos até olhar aquele dia do exemplo aqui, ó. No gráfico de 3 minutos, já ia começar a desconfigurar o meu gatilho. Ou então o stop ia continuar alto, porque aí a divergente foi essa vermelha aqui. Ficou pior a situação, tá vendo? E também tem outra questão. Quanto menor o tempo gráfico, maior a probabilidade da violinada do índice. Porque é um ativo muito líquido e muito volátil. Que tem a interferência de vários fatores, tá? O nosso mercado à vista, juros, opções. São tantos detalhes que influenciam aqui. Ó, no gráfico de 1 minuto. Vamos ver. A gente já tem 175 pontos. Já está com o stop melhor. Isso dentro do operacional do fluxo, né? Que a gente ancora aqui na barra divergente, que foi a causa da nossa entrada. Porque em muitos outros operacionais, a gente precisaria trabalhar com o último suporte. Seria aqui no 120, 200. Ou o último fundo. Então, começa a ficar mais longo ainda o stop, tá? Então, qual é a conclusão aqui? Você pode começar fazendo trade com um miniconteado. Pode fazer um plano de trade com o loss ali, baixo, diário. A grande questão é, você vai ter que fazer um plano com menos chances no dia, tá? Então, se você aumentar aí pra 100 reais, vamos fazer a conta. E achar esses stops de 150, você vai ter 3 chances, um pouquinho mais de 3 chances. 150 pontos vezes 3, 450. Você ia aguentar até 500 pontos, na verdade, com 100 reais por dia, tá? 450, 90 reais seria o total aqui de 3 operações abertas com o stop loss de 150. Imaginando que essas 3 operações, o seu stop fosse acionado, tá? E no dólar? Como que a gente faz essa continha? O dólar, ele tem a variação, né, em reais um pouco maior. Então, cada ponto aí do dólar equivale a 10 reais. Falando aí de 50 reais, a gente teria que achar um stop técnico, da mesma forma que eu fiz no gráfico do Menins, você teria que achar esse stop aí de 5 pontos, tá? Então, pensando em 100 reais por dia, você teria 2 chances, né? Se seu stop fosse acionado 2 vezes, você já atingiria o seu stop máximo. Óbvio que se você tiver com uma estratégia bem treinada ali no simulador, provavelmente você não vai ter esses 2 stops ali, um seguido do outro. Pode ocorrer 5, 6 operações no dia até que você tenha aí esses stops acionados. Mas veja que 10, 13, 20, 30 operações vai ficar complicado, tá? Então, é essa dinâmica que você tem que fazer, um exercício mesmo, de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu capital. Tô trazendo esses números de 50 reais de stop diário, 100 reais de stop diário, porque são a maioria das dúvidas que chegam pra mim, tá? Quando as pessoas estão nessa fase e querem confirmar comigo o que eu acho sobre o plano de trade deles. São esses valores, geralmente, que as pessoas utilizam nas primeiras operações ali na conta real. Me conta aqui nos comentários se esse vídeo foi útil pra você, se só o exemplo no gráfico do mini índice já foi o suficiente, ou se você tem curiosidade de ver comigo, exemplos práticos, onde que os stops tecnicamente estariam no dólar. E aí a gente pode ver, você vai ver que 5 pontos já é complicado de achar pela volatilidade desse ativo, tá? Na maioria das vezes a gente tem stops aí acima de 7 pontos no dólar. Então, é um ativo que normalmente a gente orienta pra quem é mais experiente, porque ele é mais salgado, né, pra operar. Enquanto a partida ele respeita mais as tendências. Então, se você quiser, a gente também desbrava ele aqui no gráfico, tá? Beijo grande e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho